Eu posso fazer uma big wave aqui, vai tamar com o meu level 6 e a gente mata bem fácil, mano. Mas é óbvio que ela não vê essa play. É óbvio que ela não vê essa play. É óbvio que ela não vê essa play. Você não vê essa play, tia? Pode me pingar, cara. Ela não tem ideia do que eu tô pedindo pra ela fazer aqui, chat. Triste. Era um mestre, né? Mas vambora. Olha o Ignite. Timado com o meu level 6, mano. Vai dar ruim, rapazada, papo reto, vai dar ruim. Vai dar ruim, gente. Eu tô falando pra vocês que vai dar ruim, cara. Eu tô falando pra vocês que vai dar ruim, mano. Vocês não botam fé no Juqueira? Vocês não botam fé no Juqueira? Então Juqueira faz você sentar, caralho! Não fode, porra! É isso que você não vê, Thalia. Você não vê a janela que eu vejo. Simplesmente não vê.